E o Banco Central reduziu a taxa Selic para 11,25% E agora há também a ampliação dos programas sociais Tudo isso junto acaba mudando as perspectivas do mercado e animando o setor imobiliário No Brasil a tendência do mercado imobiliário em 2024 é de crescimento Com base na queda das taxas de juros e por meio de programas sociais Esta representante imobiliária fala sobre a expectativa de crescimento do setor E como o mercado vem se preparando Uma perspectiva maior do que a gente teve em 2023 O programa Minha Casa Minha Vida esse ano ele veio com uma nova proposta O subsídio aumentou, o subsídio hoje tem gente que consegue tirar até 50 mil de subsídio Dependendo da renda e também tem a questão do dependente Quando você tem um dependente você também consegue ter um subsídio maior Sendo que a Caixa só aprova 80% do valor do imóvel Então o restante você consegue conciliar com o subsídio que você consegue ter do governo Fatores macroeconômicos como a alta demanda por habitação E a implementação de programas como o Desenrola e o Minha Casa Minha Vida São responsáveis por boa parte deste cenário O mercado imobiliário pode esperar um novo impulso para este ano Graças ao aumento de crédito de 8,1% Feito pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos Além disso o setor também é impulsionado pelas novas tecnologias E por uma economia cada vez mais favorável É o que explica este engenheiro civil sobre os fatores que deve impulsionar o crescimento do mercado Em 2023 a gente já experimentou uma certa recuperação do mercado imobiliário Que é um mercado que depende muito da questão da confiança Uma família não vai investir em um imóvel por às vezes 30 anos Se ela não tem certeza do que vai acontecer no futuro com relação à economia Se a inflação continuar controlada do jeito que está Junto com taxa de desemprego decrescente E uma taxa selic também decrescente São principais parâmetros que indicam a possibilidade de melhoria de 2024 em relação a 2023 Mas isso não quer dizer uma melhoria significativa Pode haver também uma estabilidade Vai depender muito de como o governo vai tratar esses três fatores Em relação também a programas sociais Podem ser fatores também responsáveis por esse crescimento? Claro, na época do auge do Minha Casa Minha Vida Esse programa era o principal responsável pela construção civil no país Existe um projeto que a gente espera que realmente ele seja efetivado Que é do retorno do Minha Casa Minha Vida a um padrão parecido com o que era antes Além das diversas facilidades para a compra do imóvel As regras não mudam A questão da faixa de renda Da pessoa só ter um imóvel Se a pessoa já tiver um imóvel no nome Ela não consegue entrar pelo programa Minha Casa Minha Vida Sendo que o programa só aceita um imóvel por pessoa E as regras são as mesmas A renda familiar Ter dependente O nome tem que estar limpo A caixa também Hoje ela exige para que você Consiga aprovar um imóvel Financiar um imóvel Não é nem aprovar Financiar um imóvel Você tem que ter também um relacionamento com a caixa E você tem que ter uma conta Tem que movimentar Para poder que a caixa tenha segurança De te emprestar aquele valor Para você comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida